Venho de onde o touro escarva a terra, nos munchão de curupi, estirpe guapa tupi, cresci seguindo o mesmo rastro dos meus ancestrais pelo duro, sou guasca de cerne puro, trazendo cheiro de pasto. Venho de um pago jesuíta, querência de Tiaraju, e me criei de peito nu, bugre do lombo embarrado, e garrei as rédeas do mundo, e atorei o Rio Grande afora, desenhando mapas com as minhas esporas, na pança dos aporreados. Quiseram-me farquejar, foi melhor deixar, ninguém conseguiu, só quero que entenda, sou mais um pião de fazenda que a pampa bruta pariu. O pau que nasce torto, já cresce quadrado, e por mais farquejado, fica deste feitiço. Eu fui parido às avesas, porque o bom já nasce feito, trazendo a cruz de Lorena, e atravessada no peito, no pampa cresce extraviado, tendo o mundo por direito. Nos fim de mês eu retorço, nos cabaré da cidade, modéstia a parte acho que posso, pois sou de maioridade, e há anos juntei meus trapo, com esta China liberdade. Mas é um caipurismo, não é meu amigo Eloide Ávila em Santa Rosa? Sou teteia das gurias, lá no meu chão colorado, e as veias me fim com a boca, me chamam de excomungado. Mas o tchenguedo me acho, melhor que dinheiro achado, calmo igual água de poço, mas bravo fica um perigo. Conheço as manha e feitiço, pra o amor que eu a persigo, faço até a via do diabo, se pinta e baila comigo. Gosto de baile carreira, e do choro da gaita esgrima, e do pingo que ensino é melhor, do que namoro de prima. É desses de peixão touro, e fica babando por cima, não é meu amigo Salvador Correia? Porque o guacho, quando é guacho, até com leite se envenena, e a noite por mais comprida, eu faço tornar pequena. Pra eu amanhecer embalado, no colo de uma morena, assim vou estar com a sorte, neste mundo ao Deus dará. Não tenho nada na vida, também não quero arrumar, porque talvez se eu tivesse, era só pra me incomodar. Não posso escutar vaneira, sem chacoalhar meu pelego, China falsa e caborteira, comigo não tem arrego. Se um homem nega carinho, trinta me chama de nego, nargo uma tasca poeira, quando em vez eu me encambicho. No balanço da vaneira, às vezes me oitavo e me espicho, quando o bailo aperto a tchanga, vem no lugar do rabicho. Vaneira véia de bailar com os pé trocado, na moda véia missioneira, lá no meu São Luís Gonzaga, não é meu amigo Oswaldo Fraga?